Muitas pessoas vêm me perguntando exatamente como aplicar ou se devem aplicar o preço dos produtos notáveis. O que você acha? Você acha que você deve aplicar ou você não deve aplicar o preço dos produtos notáveis na sua loja? Independente do tamanho, pequeno ou grande ou gigante. Se você for de qualquer tamanho e você quer continuar a crescer, se você quer continuar a ter vendas na sua loja, é muito importante que você mantenha o preço dos produtos notáveis. Para aqueles que não sabem o que é produtos notáveis, são aqueles produtos que o cliente marca preço. E se você é pequeno e quer crescer, você tem que fazer a precificação dessa forma. Se você já é grande e quer crescer mais ainda, com certeza essa é uma técnica que você não pode deixar de passar em branco na sua loja. Agora, muitas pessoas ficam com medo. Ó, eu não sei se isso vai dar certo, se não vai. Eu fico com medo de levar prejuízo. Então, aí vai o segredo para vocês. O grande segredo é o seguinte. Já que você está com medo de aplicar a técnica de diminuir o preço dos produtos notáveis, qual é a sugestão que eu dou? A sugestão que eu dou é a seguinte. É que nessa técnica ela não se sustenta sozinha para você aumentar o seu lucro se você simplesmente diminuir o preço dos produtos notáveis. Você só aumenta o seu lucro por quê? Vou explicar. Primeiro, porque se você aumenta, vamos dizer assim, o preço de outros produtos que não são notáveis, a sua margem de lucro vai aumentando, correto? Então, é uma técnica que detém duas situações distintas. Obrigado.